Música O curso de Podologia da Unifil acaba de ser avaliado pelo Ministério da Educação e recebeu nota 5 em mais de 45 quesitos e claro que por conta disso ganhou a nota máxima de reconhecimento do MEC. Nós fizemos a abertura do curso, iniciamos o curso em 2015 e a partir do momento que o curso alcançou 50% a primeira turma nós fizemos o pedido do reconhecimento pelo MEC. O MEC ele vem e avalia, tem um instrumento de avaliação que a gente está disponível na internet, são mais de 45 itens e no nosso caso nós não utilizamos o comitê de ética, por exemplo, e nem o biotério, que é experimentos com os animais. Mas até isso o MEC avaliou, né? Então assim, nós fomos avaliados além do que se pede e em todos os itens nós tiramos a nota máxima que é 5. Quando eu soube da nota e que era 5 em tudo, eu estava no saguão do aeroporto e eu comecei a pular e agradecer a Deus lá dentro. Falei, nossa, o pessoal vai achar que eu sou maluca, né? Nós esperamos isso por muitos anos, né? E assim, nós enquanto faculdade, a gente estava dentro do trâmite legal e esperando da parte do MEC. Então quando eles vieram, para mim, quando falaram assim, marcou, agendou, foi uma alegria muito grande porque agora a gente pode falar, nós somos reconhecidos e nós temos a nota máxima. E vocês fazem muito jus a essa nota máxima, né? Gostaria que você falasse até um pouco da estrutura e principalmente dos diferenciais desse curso, que é um curso superior, né? Isso. O nosso curso, o primeiro diferencial maior é que ele é um curso superior, né? Quando nós começamos, nós fomos o primeiro do país a lançar um curso por EAD. Porém, o nosso curso, ele tem todas as disciplinas teóricas no EAD e nós mantivemos a prática. Então, esse laboratório que nós montamos, ele atende às práticas de podologia, né? Então, nós não deixamos a desejar em nenhum momento, pelo contrário. Nós temos equipamentos de última geração, nós trabalhamos, assim, com ética, respeito, obedecemos às normas da vigilância. Então, nós fazemos todas as práticas que devem ser feitas para estar legal. E os alunos passam por tudo isso. Aqui o aluno, ele aprende a recepcionar o cliente, falar com o cliente, agendar o cliente, desde os tratamentos, né? De patologia, identificar, fazer mesmo o tratamento das podopatias, que são as doenças dos pés. E também eles passam pela esterilização, eles aprendem tudo aqui dentro ou na plataforma, né? E uma coisa completa a outra. E também eles passam por tudo isso.